E em Formiga, a situação foi ainda pior. Um decreto de situação de emergência foi publicado pela Prefeitura após um temporal deixar ruas alagadas em um morador ilhado lá na cidade de Formiga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados 28 chamados em decorrência da chuva. O temporal derrubou árvores e telhados, danificou o calçamento de algumas ruas e casas foram invadidas pela enxurrada. Por sorte, ninguém ficou ferido. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil Municipal, Secretaria de Obras e Secretaria de Gestão Ambiental foram acionadas para atender às ocorrências. Bem, de acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram desalojadas e receberam todo o apoio e amparo da Secretaria de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Formiga, a qual conduziu a família para a casa de familiares fornecendo alimentação, colchões e demais itens necessários. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, um morador chegou a ficar ilhado em uma casa no bairro Bela Vista. Mas assim que a equipe chegou ao imóvel, a água já havia baixado e o morador estava fora de risco. Bem, com o estrago causado pela chuva, a Prefeitura emitiu um decreto de situação de emergência que tem validade de 180 dias. Segundo o decreto, se necessário, no período estipulado, a Prefeitura poderá adotar algumas medidas. Essas medidas são, por exemplo, mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de resposta e reabilitação do cenário e reconstrução. Bem, também poderá ser adotada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta às ocorrências de chuvas e enchentes e também a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada. Bem, esse decreto também autoriza a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito a requisitar pessoal e equipamentos dos diversos órgãos da Prefeitura ou de proprietários e entidades privadas para fins de adoção das medidas necessárias para a reabilitação do cenário e a construção de eventuais áreas atingidas. para a reabilitação do cenário e atingidação do cenário e atingidação do cenário e atingidação do cenário. Obrigado.